O que estaria sem mim, cara? Cara? Pavoroso, pavoroso. Um jogo que não roda direito em nenhuma plataforma que ele está lá. Ele realmente tem problemas de performance em todas as plataformas. Um jogo que está recheado de bugs, como você está vendo aí na tela, assim, recheado. Esse é um dos, sei lá, 5 mil. Se eu fosse colocar todos os bugs do Gollum aqui nesse vídeo, a gente ia ficar aqui, sei lá, até o fim do ano mesmo, né? Só vendo o número de bugs que tem nesse jogo. E um jogo que, quando funciona, também é bem ruim, cara. Também é bem ruim. Um jogo que não tem muita... O jogo parece do Play 1. É basicamente isso, mas é um jogo ruim do Play 1, sabe? Tipo, ideias antiquadas, o que tem, por exemplo, dentre os colecionáveis. O que poderia ser uma coisa legal, né? Tipo, fazer um colecionável diferente ou tirar um sarro do colecionável. Mas os colecionáveis são fio de cabelo, um pedaço de não sei o quê, sabe? São coisas bem estúpidas, assim, um pedaço de unha, sabe? Tipo, tudo bem. Tipo, você entende que eles forem fazer uma piada, assim, tal, né? Que é o Gollum, tá? Mas não dá. É muito mal feito. Quando funciona, não dá certo. Os gráficos são muito feios, cara. Nossa, assim, ó. É um desastre completo. Não tem nada pra se aproveitar desse jogo, cara. Realmente bem ruim, cara. E um jogo, de novo, qual franquia que a gente tá falando aqui? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem jogos excelentes, galera. Tem jogos excelentes. É uma franquia enorme. E é uma franquia com muito potencial pra ser explorada nos videogames. Por quê? Porque é um negócio de medieval, de porrada, de dar porrada em bicho, tal. Dá pra fazer muita coisa. É uma franquia que realmente tem um vasto mundo, né? Um mundo muito completo e muito complexo. Cheio de personagens. Cheio de estilos diferentes, né? Dá pra você fazer um jogo de terror. Dá pra você fazer um jogo de ação. Dá pra você fazer um jogo de aventura. Dá pra você fazer um jogo, sabe? De plataforma. Dá pra você fazer um milhão de coisa com o Senhor dos Anéis. Mas o pessoal do Senhor dos Anéis Gollum errou em todas. Ele mirou em uma e acertou em... Ele mirou em cem e acertou em nenhuma, sabe? Tipo, mano, péssimo, 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 péssimo. Péssimo. Não compre Gollum. Eu sei que a gente tá aqui. Isso aqui é um canal de uma loja de games. Você tá entendendo isso? Nós somos uma loja de games, certo? Joinville Games. A gente vende jogo. Essa é a nossa função da loja, né? Vender jogo. E a gente tá falando pra você, não compre Gollum do Senhor dos Anéis. Não compre. Não vale a pena. Não vale a pena. Não gasta seu dinheiro com isso. Compre outro jogo. Vai lá. Se você tava querendo comprar o Gollum, compra outro jogo. Vale mais a pena do que comprar esse jogo do Gollum. E é isso aí, galera. Até a própria empresa veio se desculpar. Dizendo que ela sabe que ela fez cagada e não sei o quê, sabe? Tipo, porque não dá. O jogo é tão ruim que os desenvolvedores ficaram com vergonha de botar isso pra frente. Mas é isso aí, galera, tá? Esse é o jogo do Senhor dos Anéis Gollum aí. Deixem nos comentários se você teve a infelicidade de comprar esse jogo. Se você jogou. O que você tá achando. Se você tava esperançoso. Eu vou ser honesto. Se vocês assistirem os vídeos passados aí que eu fiz sobre o Gollum, quando eu tava anunciando, eu falei, pô, que legal. Vai ser um jogo de plataforma com o Gollum. Um personagem que dá pra você fazer uma parada legal com ele e tal, não sei o quê. Personagem icônico do mundo, né? Do Senhor dos Anéis e até no mundo do entretenimento, pá. Dá pra fazer uma parada legal, divertida, se você souber o que tá fazendo. Mas, claramente, eles não sabiam, né? Então, estou muito decepcionado. Vai fazer o quê? É a vida. E, né? Muitas das vezes a gente fica triste, né? Mas é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Vai embora e nunca mais volte! Vai embora e nunca mais volte!